Esse foi o tiro de aviso. Anda, me passa a casada, senão você terá sérios problemas. É, pois é, né? Eu não sei mais como começar um vídeo normal. Mas então, como que tá sendo o seu dia, hein? Como que está sendo a sua vida? Uma merda? Olha só, né? Que novidade! Mas já que tá tão ruim assim, você pode aproveitar, se inscrever aqui e deixar o seu joinha. É... Que barulho de criança foi esse? Ah, não, esqueci o porão aberto de novo. Que merda! Mas bom, né? A sua vida tá meio merda e a minha tá um pouco estranha. Primeiro, porque eu tô bebendo muita água, minha dor de cabeça sumiu, minha dor no rim sumiu. Meu pai sumiu. Eu tô há três dias sem dormir, né? Dá pra ver por causa da minha olheira. E mesmo três dias sem dormir, eu não tô com sono. As coisas parecem que finalmente tão voltando a dar certo. Olha só, e é exatamente por isso que eu tô com medo. Porque a última vez que isso aconteceu, minha mãe foi parar no hospital. Olha que legal, né? Quem que vai ser o próximo a morrer? É, mas é como diz o ditado, né? Se não for eu, quero que se fungue. Family Friendly Eu não quero perder minha monetização, seja Family Friendly Mas então, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Porque eu comecei a fazer o que a gente vai fazer aqui antes de querer fazer isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou explicar, tá bom? Então, tudo isso começou quando eu tava num dia meio carente, igual todos os outros dias. E falei, hum, por que não criar um Tinder? E lá fui eu à procura de um velho rico pra me sustentar. Uma pessoa querida, disposta a conversar e trocar experiências de vida. Chamada velho rico pra me sustentar. Exatamente. E eu comecei a perceber que tinha umas coisas bem legal acontecendo por lá. E daí eu queria compartilhar aqui com vocês como que foi a minha experiência no Tinder. Caso você, aí, garoto ou garota que passa o dia inteiro no seu quarto reclamando que Ai, a aula online tá difícil. Ui, ui. Eu tinha comprado um 38 pra resolver essas aulas online, mas... A aula online? Como que eu vou acertar a minha professora? Não sei por que eu levei pra esse lado o assunto. Por quê? Por quê? Enfim, venha, vamos ver o meu Tinder. Então, né, aqui no chat já começa uma coisa bem legal, né? A gente começa com um oi do Anderson. Eu posso explicar, tá bom? Acho que não tem muito o que explicar, na verdade. Vocês descobriram o meu segredo. Eu tava tentando fazer uma surpresa. Eu ia fazer um vídeo especial pra isso, mas... O Anderson é o seu pai, tá bom? Eu encontrei ele pra você. É foda, né? Enfim, eu dou match com vários caras. Porque quando eu vejo um cara, eu falo Será que esse cara me comeria? Aqui a gente vai pro meu primeiro match que eu dei, né? No Tinder com a Manuela. Onde a gente deu um match. Eu mandei oi. E ela nunca mais respondeu, né? Era isso. Próxima conversa. Esse daqui foi com a Juju. Que eu vi no perfil dela que ela joga LOL. Daí eu falei, opa, LOL. Ela falou sim. Daí eu nunca mais respondi ela, né? Porque Deus me livre em me relacionar com jogadores de LOL. Enfim, próxima conversa. Family friendly. Eu não quero perder minha monetização. Então, essa daqui eu vou apresentar minha tática pra você. Garota ou garoto que não sabe como começar uma conversa. E vou mostrar pra você que você não precisa ter a mínima noção do que você tá fazendo. Essa conversa aqui com a Anne, quando a gente deu um match, eu mandei Titanic. Logo em seguida, ela respondeu com Chernobyl. Eu não sei se ela pegou a ideia da piadinha, mas enfim. E daí, logo depois que eu mando Titanic, eu falo. Isso era só pra quebrar o gelo. Entendeu? Titanic. Barco. Quebrou o gelo. Quebrou o barco. E daí a conversa continuou, né? Porque ela deu risadinha, né? Conseguimos tirar uma risada dela. Assim que funcionam as coisas, né? Risadinha por risadinha, ela vai estar na minha casa perguntando. Amor. Quando que eu vou conhecer meu sogro? E daí ela falou. Gelo quebrado, então. É de que cidade? Falei. Novo Hamburgo. E você? Ela falou. Sapucaia do Sul. Aqui perto. Ela perguntou. Já veio pra cá? Eu falei. Já. Uma mentira totalmente de graça. Nunca nem cheguei perto de Sapucaia. Mas também ela não vai saber. Daí do nada ela soltou a informação de. Fui na oftalmologista mais cedo. Tô cada vez mais cega. E é isso. Bem interessante. Daí seis horas depois, né? Dá pra ver que eu sou uma pessoa bem compromissada com as mensagens que eu recebo. Falei. Deve tá cega mesmo. Tá demorando um tempão pra ver que eu sou o amor da sua vida. Eu não sei. Eu não sei por que eu faço esse tipo de coisa. Tava tranquilo. Eu podia arrumar uma amizade ali. Mas não. Eu falei. Hum. Vou fazer piadinha. Por isso que eu perdi os últimos três empregos que eu tive. Traficante de drogas não gosta de piada. Ela falou. Putz. Grila. E tu me pegou mesmo. Daí a gente nunca mais conversou. É. Então essa daqui eu não vou falar o primeiro nome dela, né? Mas o importante aqui é que o sobrenome dela é Plete. Que é o mesmo sobrenome que o meu. Por parte. De pai. Na hora que eu vi isso, né? A gente deu um match. E logo em seguida a primeira coisa que eu mandei pra ela foi. Plete. Pois é, né? Foda-se o oi. Eu quero saber sobre o meu pai. Daí ela mandou. Sim. Eu falei. Foi mal. Era pra ser uma piadinha porque é o mesmo sobrenome que o meu. Daí ela falou. É sério. Falei sim. Top 20 assuntos fodas pra começar uma conversa no Tinder. Eu falei. Vai ver a gente, irmão. Já que meu pai fugiu. Eu queria saber sobre o pai dela. Sobre isso que eu tava interessado. Daí ela falou. Meu pai tem dois filhos fora do casamento. Então eu não duvido nada. Minha mãe já falou que meu pai teve outros filhos. Já comecei a ficar felizinho aqui. Talvez eu estivesse no meio de um incesto com a minha possível irmã. Daí eu falei. Olha só, né? Dá pra ver que eu tava muito emocionado. Daí eu fiz a pergunta cabal, né? A última pergunta. Falei. Ele tem setenta e poucos anos? E ela falou. Não. Daí eu não respondi mais ela, né? Não vai ajudar a encontrar meu pai. Não quero nem saber. Rala. A Deise começou o assunto com. Olá. Então você curte uma coquinha. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho. Ela começou a conversa desse jeito. Porque todo lugar tem bio. Agora no Instagram tem uma bio. O Twitter tem bio. E no Tinder também tem a bio, né? Que tem a sua foto. Embaixo você dá uma descrição sobre você. E a minha bio. Era uma bio bem descritiva, né? Se é assim que eu posso dizer. Era cocaína. Eu acho que descreve bem. Não sei vocês. Daí eu falei. Eita. Daí ela falou. Esse é teu nome mesmo? Daí eu não respondi mais, né? Não quero saber de piadinha com o meu nome. Já tenho que aguentar muito isso, ok? Eu fico puto. Momento desabafo agora. Eu fico puto quando eu tô conversando com alguém pelo Instagram. E no Instagram tá lá meu nome. Alô, Xan. Ok. Daí do nada eu e a pessoa a gente vai conversar pelo WhatsApp. E do nada a pessoa me manda um print da nossa conversa. E tá lá meu nome salvo no celular dela. Alô, Xan. Como que pode? Você tá me tirando. Não é possível. E eu não sei mais se eu tô conversando com uma pessoa que ou é burra pra caralho. Ou é deficiente. Se for burra pra caralho, vão ficar muito incomodados. Se for deficiente, a gente combina e vai calar. Então tá tudo certo. Próxima conversa. E a de de pipites, caralho, só lança braba. Essa conversa aqui foi com uma Brenda, né? A gente deu match. Eu mandei coquinha. E ela mandou gelada. E a gente nunca mais conversou depois daí. É isso, né? Foi troca de palavras necessárias. Essa conversa aqui foi com a Camila, que é uma professora de inglês de 26 anos. E quando a gente deu match e eu vi que ela era uma professora de inglês, eu não podia ficar quieto, né? Como sempre. Eu não consigo calar minha boca. Daí eu mandei oi. Então, me paga uma coquinha. Ou então, uma little coke, né? Próxima conversa. Essa conversa aqui foi com a Melissa, que eu mandei oi. Ela mandou oi. Tu não é aquele menino do TikTok? Daí eu respondi, é... É foda, né? É incrível, né? As pessoas sempre têm que me lembrar dos meus fracassos. Essa conversa aqui foi bem legal com a Caroline. Eu mandei oi. Ela mandou oi, meu consagrado. Falei, fala, minha joia. Tudo zica. Ela falou, tudo na mais perfeita ordem, meu iluminar. E com vossa senhoria. Falei mais ou menos. Sabe como que é essa vida, né? Ou a gente passa, ou a gente é passado. E nessa vida, qual é o seu rolê favorito? Ela falou, muito sábio, colega, muito sábio. Cara, pior que eu não saio muito de casa. Aí eu... Eu não respondi, pelo visto. Eu esqueci de responder a mina. Peraí, deixa eu mandar um bagulho aqui. Agora, ou ela vai dar risada, ou eu vou ser preso, né? Como sempre, né? Assim que acaba sempre as minhas piadinhas. Eu não fiz nada, senhor policia. Eu posso explicar, tá bom? Eu posso explicar, ok? É tudo um videozinho pro YouTube. Aquelas crianças no meu porão, eu não faço a mínima ideia, senhor. Não sei como foi parar lá. Não tenho nada a ver com isso, por favor. Calma, senhor. Eu vou te acompanhar, calma. Fica tranquilo, senhor. Calma, por favor. Por favor, calma, senhor. Então, agora eu vou ter que ir, né? Porque o porco, né? Pra pegue, chegou aqui. Não, não. Piadinha, senhor. Não, nada contra. Não é ofensa, por favor. Adoro bacon. Então, eu tenho que ir. É isso. Tudo trouxa. Mal sabe eles que não tem policial nenhum aqui, ó. Tudo do dodói da cabeça. Tudo do dodói da cabeça. Tudo do dodói da cabeça. Obrigado.